Porto Velho tem uma frota de 210 mil automóveis, dos quais 45 mil são motocicletas. E as infrações envolvendo os motoqueiros só aumentam. Dados das operações do dia a dia revelam que a mais grave é o porte de documentos vencidos. São 620 ocorrências todo mês. Em segundo lugar, aparecem aqueles que não portam documentos obrigatórios, como o CRLV e a própria CNH. O que tem resultado em 480 autuações mensais. A terceira infração mais recorrente envolve o condutor que não tem autorização para dirigir, mas é flagrado nas ruas com a motocicleta de terceiros. A cada 30 dias, 475 não habilitados são identificados. Aliás, o patrulhamento de rotina, aquele que é diário, tem apreendido uma média de 21 motocicletas todos os dias. E quando analisamos os números da Lei Seca, a estatística revela-se ainda mais preocupante. Veja, em todo o ano de 2012 foram recolhidos às delegacias 290 motoristas por embriaguez ao volante. Em oito meses de 2013, já são 443 cidadãos presos por consumo de álcool antes de dirigir. Ou seja, um aumento de 52%. O comandante da companhia de trânsito faz uma análise sóbria. Não é que as blitzes estejam mais frequentes. Afinal, não tem efetivo na capital para montar mais de uma equipe. Comandante, as estatísticas revelam, provam que esse amparo dado pela lei, ela melhorou o trabalho de vocês. Que tipo de avaliação o senhor faria? É uma avaliação positiva, não é? Com a edição, no final do ano passado, da nova lei que estabelece que não só aqueles que fazem um teste do etilômetro, mas aqueles que se recusam e apresentam sinais característicos, eles possam ser conduzidos até a delegacia. Isso facilitou muito o nosso trabalho, porque resulta numa maior eficiência da operação e da retirada das vias de pessoas que poderão vir se envolver em acidentes de trânsito. E o nosso trabalho está voltado para isso, para evitar que esses acidentes aconteçam. É que as novidades da lei seca deram mais amparo ao policial, que agora pode autuar com base nos sintomas dos motoristas. Se ele está arrogante, falante, olhos avermelhados, cambaleando e outros sintomas. Ainda que se negue a fazer o teste do bafômetro. A lei diz o major, é uma medida acertada, não tem volta, mas em estados como Rondônia precisa de mais atenção. Ele cita o exemplo de feridos que chegam praticamente todos os dias no pronto-socorro da capital. Após acidentes ocorridos nos municípios, Como foi? Quem estava errado? Com que base a família das vítimas vai buscar seus direitos? São informações importantes para ajudar na avaliação positiva da repressão aos crimes. Isso acontece porque a companhia independente de policiamento de trânsito só tem atribuição sobre a capital, Porto Velho. Os batalhões do interior deveriam, mas não fazem o patrulhamento de trânsito em cumprimento à lei seca. O que falta? Decisão de governo, decisão política. Afinal, efetivo, toda a cidade do interior tem, mesmo em quantidade reduzida. Quantas equipes mais o senhor acha que precisaria para poder dar cabo de tantas infrações em Porto Velho? No mínimo mais duas equipes, não é? Essas equipes hoje é composta de 12 policiais e 10 agentes de DETRAN, ou seja, nós precisaríamos de duas equipes com essa mesma quantidade de pessoas e fazer um alerta aqui também que essa operação tem que se estender para todo o Estado. Todos os esforços nossos aqui no município para reduzir o número de acidentes, eles não estão representando o que a gente gostaríamos. Por quê? Os demais municípios precisam fazer isso também, porque se observa as informações do João Paulo II, e aqui eu quero fazer uma ressalva, um lembrete, a estatística do João Paulo II, ela é em cima de acidentes que acontecem na BR e de acidentes que acontecem nos municípios próximos aqui, que nós não temos competência para fiscalizar. Na BR nós não temos como fazer blitz, e nos municípios aqui próximos, a companhia, independente do policiamento de trânsito, ela só tem competência no município de Porto Velho. Então precisamos que essa ideia aconteça em todo o Estado, inclusive nas rodovias federais.